Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É um prazer estar mais uma vez aqui compartilhando a Palavra de Deus com vocês. E hoje o nosso tema é Jesus é conselheiro, o Senhor Jesus, Ele é o conselheiro, graças a Deus por isso, conselheiro da nossa alma, conselheiro da nossa vida. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, João capítulo 6, verso 66, João capítulo 6, verso 66. Aqueles que forem achando, eu convido a se colocar de pé. João capítulo 6, verso 66, até o 71. Diz assim o texto. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, ouventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Replicou-lhes Jesus, não vos escolhi eu em número de doze? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, Pai, esse momento para nós é precioso, Deus. Em que nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. Ouvir o Senhor falar conosco, Pai. Ouvimos o Senhor falar conosco, Deus, já na leitura da Sagrada Escritura. Deus, revela-se a nós agora na exposição do texto, Pai. Que possamos entender e saber, ó Deus, mais sobre Jesus nessa noite. Entendê-lo como o nosso grande conselheiro. Aquele que tem os conselhos para a nossa alma, para a nossa vida. Deus, toma-nos em tuas mãos nessa noite e usa-me, ó Deus, para a glória do Senhor. Que mais uma vez o teu Filho Jesus seja engrandecido nesta noite, Deus. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Mas eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, porque durante toda a exposição nós recorreremos a outros versículos. Jesus é conselheiro. Esse é o tema desta noite. E nós veremos em três partes sobre o conselheiro e seus conselhos. Sobre o Senhor Jesus como conselheiro e os seus conselhos. Em primeiro lugar, como uma parte desses versos que nós lemos, nós vamos ver o conselheiro na figura de a rejeição ao conselheiro. E olha aí nos versos 66 e 67. Diz assim, À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Irmãos, por que esses homens rejeitaram o grande conselheiro? Rejeitaram porque não o conheciam. E veremos isso na própria escritura. Olha aí para o verso 42. E diz assim, E diziam, Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? As pessoas que seguiam a Jesus, estavam ali, junto dele, sabiam da sua procedência. Sabiam de quem ele era filho, aonde ele tinha nascido, sabiam em que casa ele morava. Então, esse conhecimento era notório para eles. Eles tinham essa parte desse conhecimento. Mas, eles não sabiam, não sabiam a verdadeira origem do Senhor Jesus como o próprio Deus. A origem que eles não tinham conhecimento é de que ele era o filho de Deus como de fato ele é. E eles sabiam que Jesus era aquele que fazia milagres. Até mesmo porque, quando eles estavam aqui nessa situação, eles vinham de um milagre que havia acontecido pouco antes, que foi da multiplicação dos pães. Então, esses eram aqueles que procuravam ao Senhor Jesus como aquele que fazia milagres, que curava, que provia alimentos, pois eles estavam baseados nessa vida que eles estavam vivendo ali com Jesus. Mas, esses rejeitaram o conselheiro. As pessoas rejeitaram o conselheiro. Mas, também rejeitaram porque não entenderam. Não entenderam quem era o Senhor Jesus e qual era a mensagem do Senhor Jesus. Veja no verso 52. Diz assim, Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Uma vez que esse povo não entende, de fato, quem é o Senhor Jesus, também não pode entender qual é a mensagem do Senhor Jesus. Os seguidores não entendiam o que o mestre falava. Isso tem lógica quando percebemos que não faz sentido você entender a mensagem se você não conhece o autor da mensagem. As palavras pareciam absurdas para esses homens. Como assim comer da própria carne? Seria um gesto canibal? Sem entender quem era Jesus, as pessoas tinham muita dificuldade para entender o que ele queria dizer com essas palavras. Quais eram os seus significados? E as pessoas também não aceitaram. Não aceitaram as palavras do Senhor Jesus. Olha aí no verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Uma vez que a pessoa não sabe quem é, não sabe qual o propósito da mensagem, como aceitar, então, essa mensagem do conselheiro? Como aceitar o conselho do próprio conselheiro? Jesus falava de coisas naturais referente ao reino de Deus. Mas isso se torna incompreensível para essas pessoas que não o conhecem como filho de Deus. Então, aplicando essas verdades à nossa vida, para aceitar o conselho do Senhor Jesus, é necessário conhecê-lo. Para aceitar o conselho do Senhor Jesus, é necessário conhecê-lo. Olha o que 1 Coríntios 2, verso 14 diz. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Para aqueles homens, era loucura tudo aquilo que Jesus estava falando. Para alguns, fazia sentido. Mas na maioria, ali, como um todo, era loucura. Não fazia sentido, não entrava na mente desses homens. Você só pode aceitar os conselhos do Senhor se você tiver nascido de novo. Só tem como isso fazer diferença na sua vida se você tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. Falar para uma pessoa que ela deve oferecer a outra face para que seja batida, para que ela apanhe, isso é estranho. Dizer a uma mulher que ela deve ser submissa a seu marido, isso parece estranho. Falar a um homem que ele deve dar a sua própria vida pela esposa, isso parece estranho. Dizer que as nossas melhores obras, elas são como trapo de imundícia, isso parece estranho no contexto que vivemos. Porque o que ouvimos são coisas muito contrárias a essas, são totalmente contrárias a essas, em que você deve buscar a sua felicidade, você deve buscar o seu prazer, você deve buscar aquilo que faz bem para você, independente da situação do outro. Mas o conselheiro nos dá conselhos práticos e diferentes do que o mundo tem para nos falar. Rejeitar o conselho do Senhor, e rejeitar tudo isso em ser submisso, em servir ao Senhor Jesus, em ser um marido que preze pela sua esposa, que dá a vida pela sua esposa, alguém que ama mais ao seu próximo mais do que a si mesmo, ou como a si mesmo. Isso são conselhos do Senhor Jesus para nós. Inclusive, o grande conselho que ele deu a nós é negarmos a nós mesmos, e tomar a nossa cruz, e segui-lo. O conselho que você deve evitar que o mundo tem dito é venha ser feliz. Casamento é coisa do passado. Tenha um relacionamento aberto. Ir todo domingo para a igreja? Para quê? De manhã e à noite? Que história é essa? Irmãos, não rejeitemos os conselhos do Senhor Jesus. Porque desta forma, você estará rejeitando o próprio Senhor Jesus e o seu Evangelho. Nós vimos por que rejeitaram a Jesus. Rejeitaram porque não conheciam, porque não sabiam, porque não entendiam. Agora veremos por que alguns colocaram a sua fé no conselheiro. O verso 68 e 69 diz assim, Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Esses são aqueles que colocaram a fé no Senhor Jesus, que tiveram a fé no conselheiro, que creram no conselheiro. Jesus é Deus e por isso eles creram. Verso 21, olha aí na sua Bíblia, diz assim, Então eles, de bom grado, o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Irmãos, aqui a cena é o seguinte, os discípulos, depois de um dia de muitas tarefas, cansados, entraram num barco, saindo de Tiberias para Cafarnaum, aproximadamente 16 quilômetros, e para não fazer o trajeto a pé, daria para fazer, dando uma volta, mas eles foram de barco. E aproximadamente uns 4 quilômetros já navegando, já escurecido, as ondas começaram a aumentar e ali parecia-se uma tempestade iniciando. de repente eles olham o Senhor Jesus andando do lado deles sobre as águas. Só que lembra, estava tudo escuro, não havia iluminação, e aí vendo, de repente, uma pessoa andando do lado deles, no meio do lago, e eles tiveram temor no seu coração. Mas aí o Senhor Jesus falou, sou eu, não tem mais. Esses homens tiveram fé no Senhor Jesus porque eles sabiam que Jesus era Deus. E então eles tiveram de bom grado, receberam e falaram, entra no barco, e ele entrou no barco. A reação destes homens é de quem crê em Jesus como Deus. Pois como receber alguém, de repente, numa madrugada, de noite, para entrar no barco? Falaram, não, pode entrar. E uma pessoa que fala, sou eu. E eles creram no Senhor Jesus porque já sabiam que ele era Deus. Não só tinham fé no conselheiro porque sabiam que ele era Deus, mas porque sabiam que Jesus é o alimento da alma. Olha aí para o verso 48. Diz assim, o Senhor Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Jesus se define como o pão da vida, e isso aqui é uma referência muito óbvia na mente daqueles homens, que estavam ali ouvindo aquelas palavras, fazendo referência ao maná, lá no deserto. Porque eles sabiam dos seus antepassados, contando aquelas histórias, e sabiam que Deus havia enviado o maná lá no deserto. Quando eles estavam peregrinando pelo deserto, e não tinham o que comer, então Deus envia pão do céu para que eles possam recolher e se alimentar. Só que Jesus está falando que ele é o pão da vida. Não é que foi enviado dos céus, um pão para que eles pudessem saciar a sua fome física, mas ele é o pão da vida. Ora, Jesus estava se referindo a ele mesmo como o alimento enviado dos céus, enviado pelo próprio Deus, o único e capaz de alimentar a alma do homem. De alimentar isso que falta dentro de você. Diferente do que eles estavam acostumados com a sua realidade, em que necessitavam do pão diário, Jesus agora está dizendo que ele é o alimento saciável para a alma. Jesus não está falando de algo físico, mas de algo espiritual. E por isso, para eles parecia loucura, era difícil de compreender essas coisas. Os discípulos experimentaram dessa verdade, de que Jesus é o pão da vida. Tanto que Pedro diz, lá no verso 68, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Eles já tinham experimentado dessa verdade de Jesus como o pão da vida e por isso tinham essa verdade em sua vida. Como? Para onde nós iremos? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Os que têm fé no conselheiro é porque sabem que ele também livra do pecado. o verso 53 aí da sua Bíblia diz assim, Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Para o judeu, era uma loucura o canibalismo. Quanto mais beber sangue de outra pessoa, era inconcebível uma coisa dessa por conta da representação do sangue. Era inimaginável. Por isso nós vemos a confusão das pessoas com relação às palavras de Jesus. Era difícil de ser compreendido. Parece aquelas conversas tão além do nosso alcance e eu lembro que uma vez eu estava assistindo um podcast e nesse podcast lá os entrevistados estavam falando de astrofísica de morte de estrela de um nascimento de uma nebulosa e muito interessante mas eu não entendia nada daqueles termos mas estava ali vidrado com aquelas informações mas sem entender nada e por não entender nada aquilo para mim fugia da minha compreensão e não faz sentido para mim falar em uma morte da estrela como assim? mas para quem já entende já estudou faz todo sentido e assim a mente desses homens ouvindo Jesus falar comer da minha carne beber do meu sangue como assim? Não tem sentido isso a não ser se for pelo novo nascimento a fé no conselheiro é por entender que ele é Deus e isso que tem que ficar gravado no nosso coração sendo nós criaturas de Deus criaturas de suas mãos Jesus nos conhece porque ele é Deus fomos formados por ele Jesus sabe quais são as suas dificuldades sendo você criatura dele quais são os seus embaraços ele conhece como a sua timidez atrapalha você se desenvolver atrapalha os seus relacionamentos como o seu ego tem te prejudicado ele sabe como a soberba te afasta das pessoas ele sabe como a ira faz você ferir as outras pessoas que estão ao seu redor como a tristeza profunda tem tirado o brilho da vida ele sabe disso porque ele te conhece ele conhece o íntimo do seu coração porque você é a obra das suas mãos como a ansiedade tem feito você independente da ação de Deus Jesus é o único alimento para a alma do homem você pode recorrer a tantas coisas para tentar preencher essa alma e são tantos pecados bebida pornografia libertinagem jogos idolatria e tantas outras coisas mas essas coisas vão sempre exigir de você cada vez mais porque elas nunca serão suficientes para preencher o vazio da sua alma por isso nós devemos nos alimentar do pão do céu do pão do Senhor Jesus ele é o único capaz de suprir a falta na nossa alma ele é o único capaz de preencher o vazio da nossa alma se você tem buscado conselhos fora de Jesus perceba que todos eles são paliativos que vão mascarar um problema muito maior somente Jesus tem palavras para que vão te colocar no eixo da vida novamente então procure ajuda não tente por suas forças preencher a sua alma busque ajuda de conselheiros bíblicos nós temos aqui pastores nós temos homens e mulheres de Deus que são hábeis na palavra de Deus para ajudar a você conhecer mais o Senhor Jesus conhecer mais do pão da vida Jesus é o único que pode te libertar do pecado entendendo que comer da carne beber do sangue é entender o sacrifício de Jesus na cruz e aí sim faz sentido essas palavras de Jesus comer da carne beber do sangue é uma referência ao sacrifício dele lá naquela cruz então que o propósito dessa morte dele foi em te dar vitória contra o pecado você tem uma garantia que através do conselheiro de Deus o seu pecado já era não tem como ele não consegue subsistir por exemplo você que sofre com adultério tem pensado em relações extraconjugal frequentemente pensamentos maliciosos o tempo todo Jesus te liberta desse pecado ele tem poder para isso porque a morte dele já pagou esse pecado ele pode te livrar desse pecado você que se afunda enroer a unha e bater o pé no chão e arrancar o cabelo por conta da ansiedade o conselheiro pode trazer paz para o seu interior você que é egoísta só pensa em você ou as coisas perfeitas são só do seu do seu jeito você que se isola para não se desgastar com o relacionamento com os outros que quer controlar as outras pessoas o conselheiro te convence a negar-se a si mesmo você que sofre devido ao pecado de outros em sua vida você que carrega traumas você que tem bloqueios em sua mente você que convive com transtornos o conselheiro Jesus muda a sua reação diante do pecado alheio só ele pode garantir isso para você só ele pode fazer isso na sua vida em último lugar a sabedoria do conselheiro veja aí o verso 70 e 71 replicou-lhe Jesus não vos escolhi eu em número de 12 contudo um de vós é diabo referia-se ele a Judas filho de Simão Escariotes porque era quem estava para traí-lo sendo um dos 12 o conselho de Jesus ele é sábio porque ele conhece a motivação do coração verso 26 olha aí comigo respondeu-lhe Jesus em verdade em verdade vos digo vós me procurais não porque viste sinais mas porque comestes os pães e vos fartastes aqui Jesus está falando para a multidão que já havia comido do pão que foi multiplicado pelo Senhor Jesus estava de novo atrás dele querendo mais recursos para sua vida e Jesus conhecia a motivação daquela multidão Jesus conhece a motivação do nosso coração a multidão estava ali procurando ele mais uma vez porque estava atrás de recurso para si mesma infelizmente hoje essa história é a mesma de algumas igrejas lotadas de pessoas atrás de interesse pessoal quantos não tem corrido atrás de Jesus por interesse pessoal mas Jesus conhece a motivação do seu coração Jesus conhece a motivação dos corações o conselheiro Jesus é sábio porque ele traz ele sabe da raiz do pecado ele sabe do problema que está aí dentro alojado no seu coração o que está escondido por detrás do sorriso por detrás das lágrimas por detrás da ira da tristeza do egoísmo de todos de todos esses pecados ele sabe o que tem por detrás disso ele conhece a sua alma por inteiro ele conhece mais do que você mesmo quem você é nós vemos nessa passagem e outras quando os fariseus prepararam armadilhas contra Jesus para que ele caísse nas emboscadas mas Jesus sempre respondia mostrando as motivações dessas pessoas sempre mostrando aquela malignidade por trás daquelas palavras daqueles homens dentro da sabedoria do conselheiro nós vemos também que ele se revela no verso 32 diz assim replicou-lhe Jesus em verdade em verdade vos digo não foi Moisés quem vos deu o pão do céu o verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá o povo hebreu lá no lá no deserto recebeu o pão diário para comer o maná que descia mas Jesus fala que ele é o pão que foi enviado do céu o pão da vida que foi enviado e o que estava encoberto então ao conhecimento do povo agora começa a ser revelado Jesus se revelando como aquele que é o pão que foi dado assim como lá no deserto que é necessário dele para que nós vivamos e não venhamos a perecer neste mundo precisamos dele para viver nós só compreendemos com mais clareza a respeito da lei de Deus e da vontade de Deus para a nossa vida quando olhamos para Cristo porque ele começa a se revelar a nós então começamos a entender o nosso propósito e entender os propósitos de Deus para a nossa vida saiba que de forma muito objetiva você pode estudar as escrituras porém ouvir a voz de Deus por meio dela aí é somente quando Deus decide se revelar mas ele é Deus que se revela ele se revelou ao homem tem se revelado e ele tem se revelado a nós nessa noite por meio da sua palavra em que podemos entender que ele é o grande conselheiro é o conselheiro da nossa alma que se revela a nós e que tem conselhos bons de vida para nós e esse inclusive está revelado no verso 47 olha aí em verdade em verdade vos digo que creem-me tem a vida eterna depois dos judeus murmurarem com as verdades sobre quem Jesus se autoafirmava ser então Jesus diz essas palavras que vai de encontro aos seus ouvintes que estão ali reclamando essas verdades foram difíceis de serem ouvidas como nós vimos aqui no texto mas elas também foram um bálsamo para aqueles que tinham fé no Senhor Jesus essas verdades elas devem mexer com o nosso coração porque sabemos que nele nós temos vida seguir as ordens do grande conselheiro Senhor Jesus gera uma transformação que nos traz vida mas vida eterna não uma vida passageira aqui neste mundo mas uma vida eterna Jesus sabe o quanto é difícil para você sabe o quanto é difícil passar por essa vida e os dilemas dessa vida pensar nessa verdade nos leva a uma ação de confiar mais no Senhor Jesus porque ele sabe das nossas dificuldades ele sabe das nossas dores da nossa luta contra o pecado contra o que nos aflige contra aquilo que toma o nosso sentimento as nossas emoções contudo diferentemente de nós ele o Senhor Jesus não perdeu a batalha para o pecado ele não perdeu a batalha para as emoções muito pelo contrário ele derretou o pecado ao levantar-se da tumba ao terceiro dia ali ele venceu o pecado a luta contra o pecado ele conhece essa luta que você tem enfrentado ele sabe o que é difícil para você ele sabe da sua limitação então creia no Senhor Jesus como o grande conselheiro o grande conselheiro para a sua alma que pode transformar tirar de um estado de tristeza profunda e te levar para um estado de alegria no próprio Deus ele sabe em que área você precisa de ajuste ele sabe mais de você do que você mesmo recorra a quem conhece a sua dor melhor do que você mesmo recorra a Jesus Cristo Jesus se revela para nos confrontar Jesus se revela para nos confrontar Jesus sabia quem era o traidor ele sabia qual era a motivação dele ele sabia onde estava o coração dele seus pecados serão confrontados diante dos conselhos do Senhor diante da palavra de Deus os seus pecados serão confrontados a sua reação deve ser a melhor possível porque ele ama somente a quem ele corrige se ele tem corrigido você pela sua palavra é porque ele tem amado você constantemente e antes que você o amasse ele já te amava e por isso ele se revela em amor quando ele te corrige o mal das pessoas é andar por seus próprios desígnios é fazer as suas próprias vontades os seus pecados serão confrontados pelo conselheiro pelo Senhor Jesus os conselhos os conselhos de Deus do Senhor Jesus eles geram vida como nós vimos o destino final do traidor foi a morte daquele que traiu a Jesus foi a morte mas daqueles que ouviram os conselhos do Senhor eles tiveram acesso a vida eterna eles puderam almejar e viver a vida no Senhor Jesus o Senhor ele fez essa transformação os conselhos do Senhor geram essa transformação no coração Estevam foi o primeiro marte que viu os céus abertos viu Jesus assentado ao lado do Pai e embora ali ele estava prestes a morrer fisicamente mas ele sabia que ele teria uma vida eterna para viver ao lado do Pai então os conselhos do Senhor geram vida no coração no nosso coração no seu coração concluindo irmãos Jesus é conselheiro ouça os conselhos do Senhor e os aceite tenha fé no conselheiro porque ele é Deus e se agarre a essa sabedoria do conselheiro para ter vida eterna a essas três verdades a Sagrada Escritura nos ensina em Colossenses capítulo 3 verso 16 habite ricamente em vós a palavra de Cristo instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração irmãos a palavra de Deus nos chama a nos instruirmos para aconselharmos mutuamente um ao outro para isso é necessário nós estarmos cheios da palavra de Deus estarmos cheios de Jesus Cristo então fica aqui um mandamento de Deus para você encha-se da palavra de Deus para que você possa aconselhar aconselhar outros que estão passando por dificuldades por problemas que eles não conseguem mais transpor sozinhos e você vai fazer isso com a sua própria força com o seu próprio conhecimento e a sua sabedoria de forma nenhuma é pela palavra de Deus é expondo a escritura por isso que precisamos nos instruir da palavra de Deus por fim para você que talvez não tenha o Senhor Jesus como conselheiro ainda arrependa hoje dos seus pecados e siga os conselhos que Ele te deu esta noite que é somente nele que você tem vida é somente nele que os seus pecados serão confrontados é somente nele que você vai vencer os seus pecados que para a glória de Deus você entenda essa verdade que Jesus é o grande conselheiro e sejamos imitadores do Senhor Jesus eu te convido a orar mais uma vez Senhor Deus eis-nos aqui Pai após ouvir a tua palavra e aprender mais sobre o Senhor Jesus como nosso conselheiro ele que decidiu se revelar a nós e se manifestar a nós por meio da tua palavra Deus que essa verdade seja contínua em nossa vida que seja suficiente para nós que tenhamos o desejo ó Deus recorrente de buscar a tua palavra para encontrarmos mais do Senhor Jesus e nos alimentarmos mais dele Pai que o Senhor Jesus seja uma verdade ó Deus única em nossa vida ao sabermos que ele é o suficiente para nós Deus que no decorrer deste mês aprendendo mais do Senhor Jesus que o Senhor possa nos ajudar a sermos mais santos como já foi falado aqui Deus Pai que possamos ter ó Deus capacidade de lutar contra o nosso pecado por intermédio da tua palavra para que possamos ser mais santos diante do Senhor Deus essa é a nossa oração esse é o nosso desejo diante do Senhor em nome de Jesus Amém queridos recebam a benção que a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo maravilhoso conselheiro o amor de Deus o nosso todo poderoso Pai a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus presente aqui neste lugar espalhado por toda a face da terra hoje e para todos sempre Amém